E aí, quais são os cuidados básicos ao elaborar o seu contrato? E eu vou, a partir de agora, feita essas considerações iniciais, adentrar com vocês mesmo no modelo do contrato. Para que a nossa aula fique muito dinâmica e fique muito clara e objetiva, eu vou trabalhar cláusula por cláusula com vocês, trazendo a minha vivência prática e algumas informações que você certamente não aprendeu na faculdade. Porque eu, por exemplo, aprendi natura, como a gente fala aqui na Bahia, naturalmente, quebrando a cara mesmo, me estressando mesmo, mas isso fez com que hoje eu fizesse um contrato de, melhor, isso permitiu que eu possa fazer um contrato de morales com mais segurança jurídica, ok? É importante destacar que a contratada poderá se valer de todas as formas de cobranças, caso haja o inadimplemento contratual, certo? Então, como é que deve ficar? As partes acordam que facultará a contratada para o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito, incluindo o âmbito judicial, mediante ação de execução ou qualquer outra que considere eficaz, bem como por meio extrajudicial. Desde já, os contratantes concordam com o protesto do presente título, caso fique inadimplente. Eu coloco essa informação aqui, por quê? Porque alguns estados, de acordo com o código de normas, para você protestar contrato de honorários, precisa existir uma previsão no seu contrato, já dispondo acerca da possibilidade de protesto. Então, não custa nada você colocar aqui, se ele não pagar, você poderá protestar aquele contrato, porque ele vai ser um título executivo extrajudicial, certo? Então, não deixa de colocar isso. E eu vou mostrar para você se nessa situação vale muito mais a pena você estar ingressando com uma ação judicial ou se vale muito mais a pena você estar protestando o título. Como vocês sabem, eu sou o quê? Adepta, ferrenha, da advocacia extrajudicial, né?